Oi gente, meu nome é Thayna Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma vinheta pro seu canal no YouTube utilizando o Canva pelo celular. Vai ser muito simples, tenho certeza que você vai conseguir fazer uma vinheta linda aí pro seu canal mas antes de te ensinar, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, manda esse vídeo pra algum amigo, pra alguma amiga que tem um canal no YouTube e que quer crescer, quer melhorar, quer deixar esse canal mais profissional e também me segue no Instagram, arroba Epifania MKT. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo pra você ir lá conferir depois, tá? E sem mais delongas, bora começar esse vídeo. Já estou aqui no Canva pelo celular, tá? Vou colocar aqui ao lado pra vocês e a primeira coisa que a gente vai fazer na hora que entrar no Canva é usar essa barra de busca aqui nós vamos pesquisar por vinheta, tá bom? Quando a gente pesquisa por vinheta, já aparece aqui pra gente vinheta de introdução para YouTube. Então a gente vai clicar aqui e já aparece também automaticamente várias vinhetas que já estão prontas, né? Que é o próprio Canva que fez o layout. Você pode dar uma olhada, ver a que você mais gosta pra você só adaptar pro seu canal. Tem várias muito interessantes aqui, tá bom? Mas você também pode criar uma do zero. Eu vou fazer com vocês das duas formas então, primeiramente, eu vou utilizar aqui uma vinheta que já exista, tá bom? Deixa eu ver aqui uma que eu acho legal. Essa daqui, por exemplo, tô colocando uma setinha agora pra vocês Achei ela bonita, vou clicar aqui e eu vou mudar pra poder deixar uma vinheta interessante pra colocar no meu canal do YouTube, por exemplo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deletar aqui essas coisas que eu não quero, ó, esse destaques da live eu vou excluir excluir grupo. E aí esse super falcão que tá escrito aqui, eu vou colocar, por exemplo, o nome do meu canal Então eu vou escrever aqui epifania marketing e vou fazer a mesma coisa com os de trás, tá? Então, ó Ó, pronto, já coloquei aqui Só que eu quero centralizar esse texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar primeiro nesse epifania aqui Vou segurar, tá? Vou até dar um zoom aqui pra poder mostrar pra vocês O elemento está selecionado. Agora eu vou selecionar os outros quatro elementos Ó, selecionei os quatro e aí eu consigo mexer os quatro juntos Vou colocar bem aqui no meio, vou diminuir um pouquinho o tamanho, ó Vou colocar bem aqui no meio E prontinho, tá? Vou deixar aqui nessas cores pra poder mostrar pra vocês como que tá agora Vou apertar o play aqui e vai começar o videozinho, né? A vinheta com a música Porque essa vinheta já tem uma música nela. Então eu vou apertar play, ó Tá vendo? Tá com a musiquinha rolando e tudo mais Uma vinheta simples, mas que ficou bem legal, né? Só que a gente pode adaptar ela Por exemplo, eu, Tainá, não gosto muito de vinhetas longas e que tem música, tá? Eu prefiro uma coisa mais curtinha Eu acho que fica mais legal, tá? Sem contar que as pessoas não têm muita paciência no YouTube Então se a vinheta é muito grande É normal que as pessoas pulem essa vinheta Então eu prefiro fazer uma menor, tá bom? Então aqui no caso eu vou tirar essa música Então é só clicar aqui em cima, ó, do nome da música Behind Enemy Lines E eu vou apertar aqui, ó, lixeira Então já excluí Caso você queira colocar uma música Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que faz, que é bem rapidinho Você vem aqui em mais, tá bom? Você arrasta aqui pro lado e vem em áudio Então você clica aqui em áudio E tem várias músicas do próprio Canva que você pode utilizar, tá bom? Então, por exemplo, essa aqui, Sweet Hope Eu poderia apertar e colocar ela no meu vídeo, ó Ela é bem lentinha Então aqui no caso, eu não quero usar nenhuma música Como eu falei com vocês Mas se você quiser, você pode colocar um áudio Já está aqui com uma animação do próprio Canva Então pra você ver a animação É só você clicar aqui, por exemplo, no vídeo Aí você arrasta aqui pro lado E tá aqui, ó, Acender Porque é essa animação que tá Só que você tem que ficar de olho nesse ícone Então tá aparecendo aqui pra mim, Acender Então deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês, ó Se estivesse sem animação nenhuma Ia aparecer a palavra Animar Então eu poderia clicar aqui em Animar E aí eu poderia ver, ó Tem várias animações que eu poderia utilizar Tá bom? Inclusive eu vou deixar essa aqui, ó Surgir, por exemplo Então eu vou deixar essa animação E tem um vídeo aqui de fundo, tá? Então o que eu vou fazer com esse vídeo? Eu vou excluir ele Então eu aperto aqui Excluir Tá bom? Ó Agora eu só tenho o texto Vou apertar Substituir E aí eu poderia vir aqui em Vídeos E selecionar um outro vídeo Então aqui no Canva tem vários videozinhos Eu poderia pesquisar, por exemplo, por Background Vou filtrar aqui, por exemplo, por Gratuitos E tem alguns fundos que eu poderia utilizar aqui no meu vídeo Vamos ver se eu acho algum legal, algum interessante, ó Esse daqui eu poderia utilizar Não com essa cor de fonte, né? Então a fonte eu poderia mudar a cor pra branco Vamos ver como é que vai ficar Ó Tudo pra branco e vou apertar Play Ó Tem um videozinho de fundo Esse videozinho aqui não combinou Não achei legal Mas pra mostrar pra vocês que tem várias opções Vou apertar aqui Substituir de novo E ao invés de pesquisar por Background Eu vou pesquisar por Gradiente Então aqui em Gradiente, ó Tem vários gratuitos que eu poderia utilizar Por exemplo, esse vermelho aqui, ó Ó, prontinho Vou apertar Play E já ficou uma vinheta que eu poderia utilizar no meu canal Tá vendo? Então super simples, super fácil de fazer Porém bem colorido, né? Como eu falei pra vocês, eu prefiro uma coisa mais clean Então eu vou fazer um com vocês bem clean do zero Mas esse aqui é uma forma de você fazer uma vinheta pro seu canal De uma forma super simples Uma outra coisa que você pode fazer também É, por exemplo, vou clicar aqui nesse fundo E vou excluir ele Vou vir aqui em mais Em elementos Eu poderia pesquisar aqui, por exemplo, por shapes, tá? E aí eu vou até filtrar aqui por shapes animados Então suponhamos que eu quero uma animação, ó Animado e gratuito Então deixa eu mostrar pra vocês Eu coloquei animado porque eu quero alguma coisa que se mexa Eu poderia dar uma olhadinha aqui, ó Pra poder encontrar algum videozinho Pra poder colocar no fundo do meu video Então deixa eu ver se eu acho algum legal Ó, pesquisei aqui por pink ao invés de shapes E eu encontrei aqui alguns legais Por exemplo, esse roxinho aqui, ó Achei ele bem bonito Vou aumentar ele todo Ó, opa Até ele cobrir a tela E prontinho Olha como é que fica legal Uma vinheta diferente Utilizando um elemento Tá? Então você não precisa ficar preso, por exemplo Naqueles videozinhos Que tem no próprio Canva Tem alguns elementos que dá pra utilizar também Então é bem simples de fazer E agora eu vou voltar aqui pra página inicial E eu vou pesquisar novamente por vinheta Então eu pesquiso aqui, ó Vinheta E aí eu venho em vinheta de introdução para o YouTube Agora eu vou criar uma do zero com vocês Vou vir aqui em branco E aí como eu disse Eu gosto de algo bem clean mesmo Eu vou deixar, por exemplo Ó, vou descer essa tela pra baixo Vou deixar aqui o fundo branco por enquanto Vou vir em mais Vou vir em texto E vou inserir um título, tá? Aí aqui no título eu vou colocar Por exemplo, o meu nome Ó, prontinho Vou aumentar aqui o tamanho Vou vir em fonte Tá bom? E vou utilizar essa fonte aqui, ó Amsterdantil Eu gosto dessa fonte Eu acho ela bonita, ó Eu vou utilizar ela A letra ficou juntinha Mas eu gostei Vou vir em mais novamente Em elementos Eu vou vir aqui em linhas e formas E vou pegar esse quadrado aqui Ó, peguei esse quadrado Vou diminuir bastante A altura dele Ó, diminuir E vou até aumentar, na verdade Um pouquinho ela Aqui Vou colocar bem aqui no meio Aí aqui no caso Eu vou mudar a cor Vou deixar o roxo que eu utilizo já Vou vir em mais novamente Texto Inserir um título Vou colocar aqui, ó Tutoriais Prontinho Tutoriais Vou colocar aqui em cima Dessa caixinha roxa que eu criei Vou colocar na cor branca, tá? E a fonte também Eu vou mudar Vou vir em fonte Vou pegar esse aqui, ó Poppins Light Que eu gosto bastante dela E vou vir em espaçamento Então aqui em espaçamento Eu vou aumentar o espaçamento Entre letras Ó, aumentar E agora eu vou colocar aqui Bem no meio certinho Ó, prontinho Deixa eu só ajustar, ó Vou vir aqui em Ajustar posição Aí eu clico E vou subir só um pouquinho Pra poder mexer ali E ficar bem no meio Prontinho, ó Tainacolto Tutoriais Vou mudar a cor desse Tainacolto também Vou colocar aqui na cor roxa E vou colocar uma animação Então, eu clico aqui Nesse quadrado branco Venho em animar Aí tem várias animações, ó Bloco Sopro Surgir Panorama Acender Tem várias Cambalhota Até o Cambalhota São efeitos gratuitos, tá? Animações gratuitas A partir do Deriva Já é tudo pago Eu utilizo o Canva Pro Então eu poderia utilizar Algum desses Por exemplo O Neon Eu acho que ficaria legal Acho que o Neon Ficaria o mais legal aqui Mas vou utilizar Por exemplo Esse Deixa eu ver qual que eu gosto mais Surgir Pra deixar aqui Tudo gratuito Tá bom? Então Eu faria basicamente A minha introdução assim Tá? A minha vinheta assim Porque eu gosto de uma coisa mais simples Mas pra poder deixar um pouquinho diferente Pra mostrar pra vocês Eu poderia clicar nesse fundo aqui Branco Vir em substituir Eu poderia vir aqui em vídeos, tá? E pesquisar algum vídeo relacionado a marketing Por exemplo Então eu vou pegar aqui, ó Um vídeo relacionado a marketing Deixa eu ver se eu encontro Na verdade Vou pesquisar por computador Computer Em inglês Que aí é mais fácil de achar Vou filtrar aqui por gratuitos E vamos ver se tem algo interessante Ó Esse daqui Poderia pegar esse computador aqui Vou arrastar aqui pro lado, ó E vou pegar uma transparência Então eu venho em transparência E vou diminuir bastante E prontinho Ó Vou apertar play E ó Ficou super legal Tá vendo? Tem um videozinho no fundo rolando E ao mesmo tempo Ficou clean Porque eu deixei o vídeo bem clarinho Então eu poderia fazer essa vinheta A questão aqui, gente É que você precisa utilizar A sua criatividade, tá? Isso que é o mais importante Então Faça do jeito que você preferir O jeito que você acha mais bonito Que vai combinar com o seu canal Com a sua identidade visual, tá? E você pode colocar aqui o que você preferir Vou apertar aqui mais Vou criar uma nova página aqui com vocês E vou mostrar como poderia fazer Pra você que tem um logotipo, por exemplo Vou vir aqui em mais, tá? Vou vir em uploads E vou pegar o meu logotipo Então eu tenho um logotipo aqui Que eu utilizava, ó Epifania Então eu vou colocar esse logotipo aqui Esse tamanho mesmo eu achei que tá legal Vou vir em mais novamente Aqui em elementos Eu clico em elementos Eu vou pesquisar por YouTube Porque eu vou querer pegar Só o simbolozinho do YouTube Tá, ó Deixa eu ver aqui Por gratuitos, né? Vamos ver se a gente encontra Tem Vou pegar esse aqui, ó Circular Achei ele bonitinho Vou pegar ele Vou diminuir um pouquinho o tamanho Vou colocar aqui do lado Do Epifania E vou mudar a cor Vou colocar a cor do meu azul Que eu utilizava antigamente Tá, então, ó Vou pegar aqui Tudo que for vermelho Eu vou colocar azul Ó, prontinho Deixa eu dar um zoom aqui Vou diminuir um pouquinho o tamanho Que eu tô achando que tá muito grande Ó Deixa eu ver se aqui ficou legal É, ficou Eu poderia clicar e segurar Pra poder selecionar Esse elemento E selecionar também o meu logo Pra poder deixar os dois Bem no meio Centralizado Tá Ó, prontinho Poderia utilizar aqui Apenas o meu nome, né? Vou mudar aqui a cor de fundo Poderia colocar aqui o azul Da minha marca Que eu utilizava também E agora eu vou colocar um efeito Vou clicar aqui nesse azul Vou apertar aqui No nome do efeito, né? Que tá atualmente Que é o surgir Então você poderia apertar aí Animar E eu vou colocar aqui um efeito Vamos ver se tem algum Que vai ficar legal Eu acho que o neon Ia ficar muito, muito interessante aqui Aí o neon ficaria bem bonitinho Mas vamos ver aqui um outro Vou deixar esse cambalhota aqui, ó Deixa eu salvar Pra poder mostrar pra vocês, ó Pra salvar é bem simples Eu vou clicar nessa seta aqui em cima E aí eu vou vir em salvar como E vai ser vídeo MP4 Só que não vão ser todas as páginas Se eu salvasse esses dois juntos aqui Ia virar um vídeo só Então eu vou clicar aqui E vou selecionar somente a página 2 Que é o videozinho com o meu logo Vou apertar baixar, tá? Ó, tá baixando E assim que baixar Vai salvar na minha galeria de celular Prontinho Deixa aí na minha galeria Pra poder mostrar pra vocês o vídeo Aqui, ó Prontinho Já ficou a vinheta Bem rapidinha, ó Bem rápida Do jeito que eu gosto mesmo Eu gosto de uma coisa mais clean E pra colocar no seu vídeo É muito simples Na hora que você estiver editando o seu vídeo Você seleciona a sua vinheta Antes de começar a falar Então eu ensinei aqui pra vocês Várias formas Como eu falei Aqui no próprio Canva, né? Quando a gente pesquisa por vinheta Tem várias vinhetas Que o Canva disponibiliza pra gente De forma gratuita E que são muito legais São muito bonitas Aí você pode utilizar aí Pra poder editar Pra poder deixar A cara da sua marca A cara do seu negócio mesmo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que eu achei bem bonitinha Essa daqui, ó E aí você pode Apenas utilizar E mudar as cores Então colocar as cores da sua marca, ó Aqui já tá, né? Inscreva-se para mais É bem bonitinha E você poderia colocar o seu nome aqui Então, ó Deixa eu colocar o meu Pra poder mostrar pra vocês Ó, prontinho Coloquei meu nome E aí fica uma vinheta Que tem até uma musiquinha Tá bom? Então assim É muito simples É muito fácil Você pode mudar as cores Se eu quisesse mudar as cores desse aqui Eu poderia colocar as cores Que eu gosto São as cores da minha marca Eu poderia realmente Usar a minha criatividade Pra poder deixar mais legal Pra poder deixar mais interessante, tá? Mas enfim, é isso É super simples É super fácil de fazer Eu espero que você tenha aprendido Caso tenha ficado alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou te responder Me conta nos comentários também O que você quer aprender aqui no canal Qual vídeo você quer ver E enfim É isso Um grande beijo Amanhã tem vídeo novo E eu te espero aqui Tchauzinho 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 Tchauzinho